Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia, do Ateliê by VicChic. Pra você que tá sempre aqui no nosso canal, muito obrigada por estar aqui novamente. Você que tá chegando agora, já faça um convite, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra opção de todos, pra você ficar sempre ligadinho quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal, tá jóia? Então, corre lá, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar ligadinho, tá jóia? Na aula de hoje, eu vou tá passando pra vocês essa capinha aqui. A capinha pra colocar em potes marinéticos, em potes de plástico, em tigela. Ela tem a telinha, ó, que protege do bichinho pousar. Você faz um bolo, uma torta, coloca essa capinha e ela fica super protegida. No durante o vídeo, eu vou tá ensinando você fazer qualquer medida. Então, eu vou tá passando pra você o passo a passo e aí você pode adaptar em qualquer tamanho de tigela, seja ela redonda, seja ela quadrada. Tá jóia? Então, nessa aqui é uma aula de parceria com a Fremetex, o telefone dele está aqui, ó. É a maior e mais completa loja de tecidos de Curitiba e também do Ateliê da Ju Petwork, que são as nossas etiquetas. Eles trabalham com uma grande variedade. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Olha que variedade de etiquetas que elas têm, ó. Tem em tecido e tem em corinho, tem em cetim também. Então, esse site aqui é o delas. O cupom de desconto é o VickChic, é esse cupom que tá aqui em cima, ó. Se você entrar no site, digitar lá na... Quando você finalizar tua compra, tem lá espaço cupom de desconto, escreve lá. VickChic que você vai ganhar um super desconto. Tá jóia? E vamos chegar de conversa e vamos fazer a nossa capinha. Olha que graça que ela fica, né? Eu fiz pra dois aqui, ó, pra vocês visualizarem. Tá vendo, ó? Do mesmo jeito, você faz o tamanho que você quiser. Tá jóia? Então, bora lá fazer? Continuando, então, pra gente fazer essa tampinha aqui pro vidro marinex, ó. Ou pode ser pra um pote de tapoer, pode ser pra... Uma tampa pra você tá colocando em qualquer pote, qualquer vidro, pra você tá evitando pro bichinho tá entrando em contato com a comida, né? A mosca, qualquer bichinho, né? Não tá pousando. Então, o que que nós vamos precisar? Ó, esse aqui eu fiz pra maior. Esse aqui é a menor, ó. Tá vendo? Vou tirar a tampinha pra vocês verem o tamanho, ó. Tá vendo? Eu vou ensinar como fazer a medida e aí você vai poder fazer em qualquer uma, tá? Aí, eu aconselho você, se for fazer pra vender, fazer pelo menos uns três tamanhos. Pega aí três tamanhos de marinex ou de vidro e faça os três tamanhos que aí a tua cliente tem a opção de tá encaixando em qualquer outro pote também, né? Então, nós vamos precisar de um pote base pra tirar as medidas. Eu vou usar o viés pronto, o viés largo, tá? Mas se você tiver o estreito também dá certo. E se você não tiver o viés, você pode fazer a barrinha. É só você acrescentar um centímetro e meio na volta, tá? Quando eu for no decorrer do vídeo, presta atenção que eu vou explicar pra você, tá, jóia? Vamos precisar do tecido pra gente poder tá fazendo. Aqui eu tô usando esse tecido aqui, que eu vou fazer joguinho com aquele. Se você tiver já a sua etiquetinha, uma etiquetinha, essa aqui é a etiquetinha mini lá do ateliê da Júpiter, eu vou deixar aqui no link, né, na descrição, o telefone deles, tá, jóia? É só vocês entrarem em contato. Olha que gracinha que ela é, ela é bem pequenininha, olha, em tamanho do meu dedo, tá vendo? Então, ela vale super a pena pra trabalhos assim delicados, né? Vamos precisar de um pedaço de tule, tá? Pra gente colocar aqui no meio e vamos precisar da fita métrica pra poder tá tirando a medida. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, virar a nossa travessa pra baixo e vamos tirar a medida. Encostando a fita aqui embaixo e indo embaixo do outro lado. O meu deu 30 centímetros. Vou verificar se do outro lado, se ela é quadradinha mesmo, certinho. Deu 30 centímetros. Então, é aqui, ó. Você vai cortar um tecido, se for usar um viés, você vai cortar um quadrado de 30 por 30. Se você for fazer a barrinha, você vai cortar de 31,5 por 31,5, porque aí depois, no lugar do viés, você vai fazer uma barrinha fininha e outra barrinha. Então, pra ele continuar com 30 centímetros, tá joia? Então, é isso daí. E que agora nós vamos fazer, ó. Nós vamos dobrar no meio e dobrar no meio novamente. Procura deixar bem certinho, tá gente? Ó, bem certinho mesmo, tá? Ó, bem certinho. Pra essa daqui, eu vou querer essa medida aqui, esse quadradinho aqui de visor, né? Onde a gente vai colocar a nossa, o... o tule, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou marcar... Primeiro, um quadrado de 5 por 5, depois eu vou marcar um de 6 por 6, tá? E vou riscar. Tá vendo, ó? Dois riscos. Tá joia? E aí, eu vou pegar alguma coisa arredondada, pode ser tipo aqui, ó, o redondo do próprio viés, coloco aqui, risco e vou arredondar também esse cantinho. Então, ó, eu deixei pra fazer com vocês, ó. Eu vou arredondar aqui. E aqui, ó, nesse quadrado que nós fizemos aqui, ó, nós vamos cortar o de 5, o de dentro, esse aqui, ó, o de dentro. Corta ele fora. Cuidado, corta bem certinho, tá? Então, vamos cortar, tirar ele fora. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cortezinho aqui, ó, ligando essas duas partes aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Fazer esse risquinho em diagonal. Então, aqui a gente vai fazer, ó, vai cortar aqui. Pra facilitar o teu trabalho, você vai lá no ferro e passa bem certinho aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Tá? Ó, passa bem certinho aqui o ferro. Os quatro lados. Aí, vai ficar um quadradinho bem bonitinho. Dá pra fazer redondo? Dá. Só que eu acho que ele é um pouquinho mais complicado de fazer. Você pode fazer pra potes redondo e faz o meio em um quadrado, que vai ficar mais fácil pra você. Mas, se você quiser e tiver a habilidade de fazer o redondo, sem problema nenhum. Ó, eu passei a unha e já marcou aqui, ó. Certo? Aí, o que que agora a gente vai fazer? A gente vai pegar o tule, é, o filó, tá? Desculpa, eu tô falando o tule, mas é filó, que é aquele mais duro, que é usado pra vestido, tá? O tule é muito molinho. O filó, que é mais grossinho, tá? E você vai colocar ele aqui, aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? A gente vai ficar aqui bem, ó. Aí, eu vou colocar um finitinho aqui pra segurar. Outro aqui. Pra ver se não vai ficar repuxado, ó. Dobra aqui também. Ó. E aqui também. Ficando dessa forma, ó. Ó, consegue ver o tule aqui dentro. Agora, nós vamos passar uma costura aqui na bordinha, aqui, segurando esse tule. E depois, a gente faz uma segunda costura com um pé de máquina, que é pra firmar esse tule aqui, tá? Jóia? Eu vou passar e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Passei duas costurinhas, tá? Pra fixar bem o filó. Agora, eu corto todinho o excesso do filó aqui, ó. Corto todinho o excesso do filó. E como tá com as duas costuras, ele vai fixar bem, não vai ter perigo dele abrir, nem nada, né? Vai tá bem certinho aqui, ó. Então, você corta sempre um pouquinho maior o filó, pra você poder ter esse espaço assim, pra você poder tá trabalhando. Ó, como que ficou. Ó. Certo? Agora, a gente vai aplicar o viés. Então, pra quem cortou um centímetro e meio a mais, vai simplesmente dobrar meio centímetro e um centímetro e fazer a barrinha na volta toda. Pra quem vai fazer o viés, quem quiser deixar o viés pra fora, o viés aqui, ó, aparente, então, você vai aplicar do lado do avesso. Você vai colocar aqui, ó, eu vou colocar dois alfinetes só pra vocês visualizarem, ó. Vocês vão costurar ele aqui, né? E aí, quando vocês virarem, ele vai tá aqui. Certo? Ele vai ficar dessa forma assim. Não vai aparecer esse aqui, só tá aparecendo por causa que eu pus o alfinete, vai ficar assim, ó. Tá? Quem quiser que o viés fique pra dentro, que não apareça, então, você vai aplicar como eu vou aplicar agora. Faz uma pequena dobrinha, escolhe um dos cantinhos aqui pra começar. E aí, você vai passar a costura bem aqui, ó, na marcaçãozinha do viés, tá? E vai aplicar ele na volta inteira. Ó, já passei em tudo, ó, como que ficou aqui na emenda, tá? Agora, aqui que a gente deixa transpassar bem pouquinho, tá? Pra facilitar na hora de colocar o elástico. Dá os picotes aqui nas curvinhas, porque todo mundo já sabe que tem que dar os picotezinhos, né, ó. Os picotes, tá? Pra poder desvirar, porque é curvinha. Então, agora a gente vai desvirar aqui, ó, e rebater o viés, ó. Toda a voltinha aqui, tá? Ó. Vai vindo aqui. E vai dobrar bem aqui no tecido e no viés, ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Se você colocar o contrário, o viés vai ficar desse jeito, só que do lado direito, tá? E agora, a gente vai rebater ele todinho aqui. E como nós colocamos, ó, bem próximo, vou pôr meu dedo aqui atrás, ó, bem próximo um do outro, vai ser super fácil passar o elástico, passar o elástico, tá? Porque, ó, eu não coloquei nem meio centímetro, é menos de meio centímetro ele transpassado. É bem pouquinho mesmo. Deixa eu ver se de lado, ó. Bem pouquinho. Então, aqui, você vai dobrar e vai ficar super fácil você transpassar aqui e passar o elástico, porque você não transpassou bastante, tá joia? Então, agora eu vou rebater essa costura todinha aqui. Ó, ficou dessa forma aqui, ó, do outro lado. Agora é só a gente passar o elástico, tá? Vou passar o elástico e já volto com a peça pronta pra mostrar pra vocês. Ó, pra medir o elástico, como que eu faço? Eu pego, meço aqui, ó, três lados. Do pote, tá? Aqui eu não marquei, ó, os três lados. Peguei aqui, aqui e aqui, ó. E aí, eu deixo mais uns dois dedinhos pra poder fazer o nozão, tá? Então, eu vou passar. Aí, pra não perder e pra ter certeza que vai dar certo, o que eu faço? Eu não corto o elástico, eu coloco um alfinete na marcação. Assim, eu vou saber se realmente eu vou precisar de mais elástico ou menos elástico, né? Então, eu sempre faço dessa forma. Tudo que eu vou colocar elástico, eu faço dessa forma. Porque eu acho que é bem mais fácil a gente, é... A gente conseguir fazer dessa forma, né? Então, pro vídeo não ficar tão longo, agora eu só vou passar o elástico e já volto com ele passado pra vocês. Ó, já passei aqui o elástico. Como eu dei o acabamentinho aqui, já tá fechadinho também. Já tá tudo prontinho. E, ó, só colocar no nosso potinho, ó. Olha que graça que ficou. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com a amiga. Não esqueçam de se inscrever no canal. O telefone dos nossos parceiros tá aqui embaixo na descrição. Basta vocês entrarem em contato. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau!